e vamos agora para os relatórios de conteúdo do site aqui a gente vai ver todas as páginas a gente já tinha visto lá só de uma forma mais detalhada detalhamento desse conteúdo página de destino e página de saída tá vamos dar uma olhadinha aqui e aqui a gente vai entrar num outro conceito que a gente ainda não falou que é a busca por esse campo aqui de pesquisa e ele de forma avançada para mostrar porque é importante a gente falar sobre ele aqui quando a gente fala sobre títulos de página o que vai mostrar pra gente as páginas mais acessadas lembrando sempre que a gente está verificando aqui como todos os todos os usuários a gente poderia criar uma segmentação aqui vamos lá vamos entrar aqui usar um exemplo baseado é numa das questões que foram colocadas para a gente lá no começo do curso eu quero saber só os usuários que são por exemplo é da colômbia tá então vou criar um segmento aqui chamado colômbia e vamos salvar eles e a gente vai aplicar esse segmento no nosso relatório para ver qual é a página mais acessada lá na colômbia aqui ó ó a página mais acessada essa primeira aqui é este mas as pessoas também acessam a versão normal provavelmente a versão português e a versão em inglês tá não quando a gente clica aqui em título de página a gente vai ver qual é o nome dessas páginas onde os usuários lá da colômbia estão acessando tá então se a gente quer saber para cada um dos países a gente precisa criar uma segmentação para cada um desses países que a gente quer analisar para gente entender qual é o portal onde ele mais é quais são as páginas né que os países mais acessam tá lembrando que a gente pode é melhorar essa segmentação deixar essa segmentação um pouco mais detalhada e aí vai de acordo com o nosso contexto tá aqui tá um caso bem interessante que é importante a gente falar para gente entender por que é que acontece isso quando a gente estava pesquisando quando estava vendo nosso relatório por página onde ele traz a url ele tava com valor específico aqui em cima certo quando a gente mudou para título de página que na verdade ele tá usando a mesma página só que em vez de ele pegar a url ele tá pegando o título que a gente define lá em cima que ele aparece lá na nossa barra de endereço aquele aparece maior o número porque provavelmente é tem mais de uma página com o mesmo nome exatamente o mesmo nome então o google não entende que são duas páginas diferentes quando você analisa por título ele vai trazer tudo que tem o mesmo título título igualzinho por isso que cada página precisa ter um nome diferente que é para a gente ter a maior maior nível de assertividade assertividade quando a gente olha para esses relatórios tá mas dá para se basear legal no conteúdo que a gente tem aqui aí vamos lá como a gente já conhece já estamos acostumados com esse tipo de análise aqui tem só alguns campos que são um pouco diferentes vamos falar desses campos aqui tá visualização de página a gente já tá acostumado já tá visualizações de páginas únicas é o mesmo conceito de sessões únicas tá aqui são todas as páginas que foram acessadas pelos usuários dentro desse período tá e essa aqui é essa métrica ela corresponde as visualizações de duas páginas únicas as páginas que foram acessadas só é uma vez não teve repetição dentro dessas páginas tá tempo médio de acesso em cada uma dessas páginas tá o campo de entrada aqui é referente a quantas quantos usuários entraram pela primeira vez nessa sua página tá taxa de redução a gente já conhece porcentagem de saída é uma métrica nova que a gente não tinha visto até aqui ele vai mostrar quantos usuários deixaram o nosso site deixar o nosso domínio nessa última página essa foi a última página que o usuário viu então a gente vai poder é por esse por essa métrica aqui entender se ou esse realmente o final do funil é realmente aonde o usuário teria que concluir a sua ação e aí sim sair e justifica uma porcentagem alta de saída mas se essa página ainda faz parte ou do começo ou do meio do do funil do que a gente entende que o usuário ainda tem que passar e tá saindo tem uma taxa alta de saída ali é importante a gente rever a nossa página entender o fluxo entender porque o usuário tá tá saindo antes e corrigir para que ele continue dentro do fluxo que a gente espera tá e o valor da página se a gente define algum valor para ele aonde entra a parte interessante nesses dois campos que a gente vem vendo há muitos relatórios mas até agora a gente não falou ele permite você filtrar o seu a sua listagem aqui por um termo específico tá então vou é vamos trazer aqui um termo vamos lá vamos lá vamos usar um termo daqui um da convite e ele vai trazer para gente todas as páginas que tem esse termo dentro do título da página tá e aí entra uma coisa muito muito legal muito específica que o grupo o google ele não consegue é captar algumas informações é nós temos um caso nas conversas nas reuniões que a gente teve onde a gente falou sobre é segmentar trazer as informações de qual base e os usuários mais acessavam de qual base os eram as páginas que os usuários estavam 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 vendo e o google não consegue trazer essa informação google analytics ele analisa só o que está na sua página e não no que está no seu banco de dados mas é por uma estruturação da equipe de ti era uma indicação que poderia ter dado mas equipe de ti já tinha planejado isso eles formaram eles formataram o título da página da página com o nome da base que eles que eles usaram né da onde vem a informação então dessa forma a gente consegue é entender a gente consegue buscar e saber qual que é a base que mais está tendo acesso ou qual é o artigo dentro daquela base que mais está tendo acesso tá esse campo de avançado ele serve para a mesma coisa mas aí você tem umas opções a mais a a gente pode excluir ou incluir ele pode ficar no título da página que que é muito importante pode ir também focar né em outras métricas mas como a gente está falando de dimensão aqui lembrando que dimensão são as linhas a métrica são as colunas e a gente pode usar aqui que contém correspondência exata tá começa com termina com e essas expressões aqui também vamos colocar que contém aqui porque aquele vai pegar exatamente que a gente digitar só eu deixo aqui correspondência exata eu só dito convite por exemplo ele só vai trazer para gente o os campos o título de página que está escrito exatamente convite nada mais do que isso se eu uso o que contém ele vai pegar dentro da nossa do nosso título de página inteiro se tiver a palavra lá dentro ele traz para gente tá é a gente está analisando o site do bv salu então provavelmente aqui não vai ter mas se formos analisar é a estrutura de pesquisa que a plataforma de vocês aí sim a gente consegue trazer é as bases vou usar um aqui de exemplo vou carregar ela e aí é legal então aqui agora a gente tá dentro é lembrando também que a gente está analisando né só pela colômbia aqui vou até tirar esse remover essa segmentação quando a gente remove automaticamente ele já traz aqui para gente o segmento de todos os usuários tá para a gente ter mais informação sobre isso que a gente vai analisar de página aqui tá então vamos aqui um termo muito aqui no avançado vamos usar lilacs é uma das nossas bases para aplicar a gente vai entender qual é o artigo ou qual é a página mais vista que tem a palavra lilacs dentro do título da página e lembrando que como foi estruturado ele vai trazer todas as páginas da base tá aqui outro ponto também como é principalmente nesse domínio do pesquisa ponto bv salu ele é muito grande tem muito conteúdo muita informação como a gente está pesquisando um período legal aqui e demora um tempinho para trazer as informações são 3 milhões e 700 visualizações de página dentro desse período é uma quantidade muito grande de informação mas aquele vai trazer para gente ó eu vou notar que todas as páginas aqui contém a palavra lilacs isso aqui faz parte do trabalho do ti que é nomeou cada uma das páginas de forma correta permitindo que a gente possa tirar esse tipo de relatório tá então qualquer outra base que vocês tiverem a gente consegue trazer essa informação de qual foi a página mais acessada dentro dela através desse recurso dos filtros avançados aqui tá para retirar o filtro basta a gente clicar no x ele volta a ter todas as informações que a gente que a gente precisava a gente ver como é grande a quantidade de informações aqueles três milhões eram só de base lilacs aqui no total a gente tem 13 milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil visualizações de página é muita página é normal o google demorar um pouquinho de vez em quando para carregar que é muita informação para ele colocar tá vamos para o próximo e a parte de detalhamento de conteúdo e vamos entender o que são esses detalhamentos então nesse relatório de detalhamento do conteúdo o google analytics ele vai trazer para a gente o engajamento dos usuários vários dentro das pastas dos diretórios vamos dizer assim e das páginas tá então a gente vai analisar aqui ele vai organizar ele vai organizar diretório por diretório tá então vocês vão notar aqui ó nesse caso do portal barra portal barra sempre que tem isso barra o nome barra ele considera como um diretório ou seja dentro desse desse link aqui tem mais páginas ali onde a gente pode analisar pode ter mais diretórios ou só páginas tá quando a gente vê esse ícone aqui de pastinho ele é do diretório para especificar diretório e quando a gente vê esse íconezinho aqui parecendo uma estrutura de página é para especificar páginas tá bom então a gente vai acessar aqui para dar um exemplo vamos olhar o portal a gente vê que aqui dentro do portal a gente tem um outro diretório que é o resource index locator advancer que ele traz para a gente as páginas versão português versão espanhol versão em inglês e é legal que dá pra gente entender olhando por aqui também por essas páginas como é que tá nossa taxa de redução nosso tempo de acesso pessoal tá ficando ao mesmo tempo ou não que a gente precisa é mexer baseada nessas informações aqui que a gente tem tá então é bem legal esse relatório ele vai trazer de uma forma bem detalhada as informações é de dentro do site e de uma forma bem separada onde a gente consegue organizar melhor e saber exatamente de qual página é que ele tá falando qual grupo de páginas que ele tá falando eu vou reduzir o nosso como a gente está analisando agora esse que tem um pouco mais de conteúdo eu vou reduzir o nosso tempo de busca para ele não ficar demorando tanto tempo para carregar e já vamos para a próxima próximo relatório próximo nível que são páginas de destino ou landing pages as páginas de destino destino elas são a primeira página que o usuário cai quando ele tá dentro do seu site tá é a maioria grande maioria dos sites a página de destino mais visualizada é sempre a página inicial do nosso site tá mas como o nosso portal ele abrange muito conteúdo muita informação tem muitos textos muitos artigos é é fácil dele indexar para o mecanismo de busca e aí quando o usuário faz uma busca no google por exemplo ele vim é uma página que não seja a página inicial uma outra página específica ele vai manter aqui a informação para a gente para a gente entender se o usuário tá entrando dentro da página que a gente espera que ele ele acesse quando ele faz uma busca seja uma campanha é paga ou seja na busca no gerenciador no gerenciador busca no no buscador mecanismo de busca do google importante a gente analisar sempre as conversões para a gente entender qual página que está convertendo mais tá dentro das nossas estratégias esse nível de conversão o nível de saída a gente entender sempre precisa melhorar onde é que a gente precisa melhorar bom sempre que aparecer nota 7 aqui é porque ele não não conseguiu captar qual foi a página por isso que ele não trouxe nada para gente vamos acessar um outro vou botar aqui para todos vamos acessar uma próxima página que lá dentro da página tem informações são relevantes para a gente entender a gente entender como usuário chegou até aqui tá então vamos ver aqui em portal advenção ó vamos ver qual foi a origem ou seja partir de qual fonte de dados que ele veio ó a gente teve acessos para essa para essa barra portal barra de vencer pessoas que vieram direto digitaram diretamente ali na url pessoas que vieram do google pessoas que vieram do bebê salu e pode ser um link lá dentro ou uma forma de pesquisa da lirax dex várias várias opções do meio do google né do gmail várias opções aqui a gente pode ver também qual foi a palavra chave que o usuário usou para chegar até essa página e aí é legal e é uma um outro tipo de relatório que também responde uma daquelas dúvidas que a gente teve no começo que era qual foi a palavra chave que o usuário usou para chegar até aqui tá aí a gente não vai a gente não vai para a gente descobrir qual é o documento ou qual foi o download que a pessoa fez a gente precisa parametrizar esses essas ações do usuário ou em ou em eventos ou em metas para a gente conseguir entender qual foi a palavra chave que ele usou para fazer aquele download tá ele traz aqui a taxa de conversão não tá aparecendo porque a gente não tem conversão cadastrada dentro desse desse domínio se a gente tivesse ele traria aqui a informação da conversão e poderia ser o download né uma página de obrigado só faz um download é direcionado uma página de obrigado a gente sabe que ele fez o download quando ele vai para aquela página então ele vai trazer aqui nas metas para a gente a gente vai saber o povo pessoa é dito aqui integração entre vigilância e atenção básica e fez o download de uma informação ou assistir um vídeo a ouvir uma informação que é relevante para dentro pra gente dentro da nossa estratégia então esse relatório aqui de página de destino ele é bem legal a gente analisar essas informações do usuário tá a mesma coisa com páginas de saída é vai ter basicamente o mesmo nível de informação só que a página de saída é a última página que o usuário acessa pode ser que o usuário tenha visto outras páginas antes de acessar essa página de saída e aí cabe a gente entender quando a porcentagem de saída dele é muito alta e a gente não espera que ele que ele saia dessa nessa página nesse momento a gente precisa olhar para essa página entender o que é que pode ser feito para o usuário melhorar continuar dentro do nosso fluxo vou pegar um aqui em 93% vou abrir vamos abrir ela aqui então esse domínio aqui que estava com 93 por cento de taxa de saída é essa página aqui ó e provavelmente aqui esse é o último nível onde o usuário vai poder chegar e analisando a página aqui a gente entende que não tem nenhum problema com a página a página tá ok a questão é que a gente espera que quando o usuário chega nessa página ele clica em texto completo e é direcionado para uma outra página então aquele aquele número elevado da nossa taxa de saída não tem nenhum problema porque a gente realmente espera que ele faça esse movimento tá ok então tá dentro do nosso fluxo uma página de fim